O papo de hoje é sobre marketing raiz. Fala, galera! Eu sou o Daniel Dallacqua. E eu sou o Lúdia, mano. E nós estamos começando mais um episódio do Next Level, o podcast da Mirago. Hoje, com um convidado bastante especial. A gente está aqui com o Ricardo Polly. O Polly, ele se define como um provocador bem-humorado. O Polly é engenheiro de formação, possui notória formação em marketing e comunicação pela ESPM, onde lecionou disciplinas ligadas à estratégia, marketing e gestão de negócios nas últimas duas décadas. Nesse período, se tornou mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, além de ter ministrado disciplinas em cursos de pós-graduação como a FAAP, Mackenzie, FGV do Rio, ESPM, entre outras. Atualmente, é o professor da Casa do Saber, SENAC, FGV do Rio, Empíricos e o Novo Mercado. Polly, grande prazer ter você aqui, cara. Imensa satisfação ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Que isso, que isso. É uma situação até, vamos dizer assim, nostálgica, né? É uma situação muito incomum, né? É que a audiência não sabe, né? Vocês não falaram pra audiência que eu dei aula pra vocês, né? Sim, você é professor de marketing, né? É, a gente, na faculdade famosa, né? E aí, vocês foram meus alunos, né? Sim. No mínimo, pelo menos 15 anos atrás. 15 anos. E a gente tá aqui hoje como se a gente tivesse encontrado, né? Como se a aula tivesse sido ontem. Tivesse sido ontem, é verdade. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. É um prazer estar com você aqui. É a primeira vez que eu tô gravando um podcast. Eu tô super orgulhoso de estar aqui com vocês. Orgulhoso de vocês, né, velho? Pô, vocês podem colocar aí que é o primeiro podcast que eu tô fazendo é com vocês, né? Que honra. Muito bom. A honra é toda minha. Muito bom. Que honra. E você que estuda muito marketing digital, que atualmente é mais digital do que marketing, né? O papo hoje é de marketing raiz, que é pra falar de marketing, marketing mesmo, né? Nada de marketing Nutella. Porque o negócio é marketing raiz. Poli, eu vou pedir pra você dar um breve resumo, um overview aí de quem é você. Como é que você chegou no marketing? Como é que você foi parar nesse universo? Como é que você começou a dar aula? Dá uma resumida aí pra turma. É uma longa história. É uma longa história. E, como o Dani falou, né? Eu sou engenheiro de informação, né? Eu sou engenheiro de alimentos, né? É, lá da Unicamp, né? Eu falo assim que foi, talvez, o pior, o pior, o pior, o pior investimento, né? O pior gasto público foi o dever de engenharia. Porque eu fiz engenharia cinco anos e trabalhei um ano só, né? E depois eu já nunca mais, nunca mais trabalhei com engenharia. Então, foi o pior investimento público, né? Mas a gente sabe que uma vez engenheiro, sempre engenheiro, né? Isso, se você se dedica a ter uma boa formação na área de engenharia, alguns princípios você carrega pra vida inteira. E facilita muito quando você se torna um profissional de marketing. Eu não sou um profissional de marketing, eu sou um professor, né? Assim, eu nunca fui... A gente... É diferente, né? Eu nunca fui diretor de marketing, gerente de marketing, de empresa nenhuma. Mas a época, né? Quando eu tava recém-formado, foi uma época difícil, né? 91, 92, color, plano color, aquela coisa toda. Eu lembro que eu comecei e eu me formei em engenheiro ganhando 800 dólares por mês na época, né? Então, você vê que um era outro, eu tava numa situação super complexa. E aí, eu trabalhei um ano como engenheiro. Aí eu falei, meu, eu quero empreender, né? Eu não quero ter meu negócio, eu não quero ter chefe. É aquela coisa, né? Que todo mundo fala hoje, né? Esse discurso de tudo... Ele é um discurso que é muito recorrente na história, né? Muita gente, é bem comum isso. E aí, eu fui... Eu tinha uns amigos montando uma empresa de consultoria, né? Uma espécie de consultoria de marketing, agência de propaganda, pra pequenos e médios do negócio. E eles me chamaram, né? Pra ver se eu queria, né? Estar junto. Eu não manjava nada de marketing, nada de comunicação. E aí, eu... Mas eu tinha tido uma experiência muito interessante com a empresa Júnior. Eu participei do movimento que trouxe a empresa Júnior pro Brasil. Então, a empresa Júnior da... O GPEA, né? Da lá, da Engenharia de Alimentos da Unicamp, acho que foi a terceira ou quarta empresa Júnior do Brasil. Que era uma pegada já, né? Muito ousada, né? Vai um princípio de... Vai a... Ou a pintura rupestre das startups. Sabe assim, né? Dessa coisa... Dessa conexão com a... Com a vida acadêmica, né? E com o mundo prático. A Unicamp sempre teve isso, né? E aí, eu fui. E aí, só que sim. Foi um mês de negócio, né, meu velho? Tinha acabado de sair de casa, morando sozinho, né? Pagar aluguel, pagar conta. E eu falei assim, meu, eu preciso... Gerar grana, né? E aí, eu comecei a dar aula num... Um cursinho, né? Eu lembro, num supletivo. Dando aula de matemática. Porque engenharia, né? Matemática é um pulinho. E aí, fiz, né? Aí, falei, pô, preciso estudar esse troço. Aí, fui e entrei no MBA da... Da SPM. E, ao mesmo tempo, pintou algumas oportunidades de dar aula, né? Naquela época, era muito mais tranquilo. Vai, graças a Deus, não é mais, né? Assim, era muito fácil entrar no mundo acadêmico pra dar aula. Não em gradação, mas em cursos de pós e tal. Aí, fui. Fui traçando esse caminho. Pintou uma oportunidade. Eu abracei. Fui no MBA. Eu já tava dentro da SPM. Então, né? Você vai estabelecendo... Eu vi vocês falando agora há pouco de networking, né? Você vai estabelecendo, costurando networking. Vai, e aí... E aí, um dia, isso foi crescendo. A consultoria também foi crescendo. Foi crescendo bastante. E aí, só que um dia, eu consegui deixar de ser professor de matemática pra ser professor de marketing. A coisa foi crescendo, crescendo. Foi lentamente. Não foi rápido. Foi lentamente, lentamente. Até o dia que eu falei, meu, é mais legal dar aula do que atender clientes, né? É mais fácil falar pras pessoas que eles têm que atender clientes do que você atender clientes. Aí, eu falei, né? Melhor você falar pros outros do que eles têm que fazer do que fazer aquilo, né? E aí, cara, eu falei, ah, eu sempre brincava com vocês também, né? Por exemplo, ah, me abeneguei dos bens materiais e fui ser só professor, né? E aí, foi indo e realmente foi uma... Foi natural, sabe? Não foi uma coisa... Eu fui me descobrindo como professor, né? E aí, foi indo, foi indo. E aí, de lá pra cá, são quase 30 anos, né? Você dá aula ali por 92. Nós estamos em 2022, né? Então, aí, começou ali essa coisa toda. E aí, você vai se descobrindo, né? Tem jeito. As coisas foram... Tem uma frase que eu vi outro dia num seriado do Netflix, de um cara que tá se aposentando, né? Um policial que tá se aposentando, que ele fala que é muito sábio. Ele fala assim, né, meu? Na vida, existe aquilo que você planeja e aquilo que você acaba encontrando. Isso é muito sábio, né? Às vezes, eu vejo muita gente tentando planejar carreira. Minha vida vai ser assim, assim, assim. Tá bom, cara, né? O caminho se faz caminhando, né? Aí, você vai se deparando com coisas. Que é o que tá acontecendo, ironicamente. É o que tá acontecendo nesse momento da minha vida também, né? Eu não tô vinculado a nenhuma instituição de ensino formalmente, né? Eu saí da faculdade famosa em 2017 e venho, né? No auge dos 50 anos, tendo que repensar toda a minha carreira. Então, é assim, repensar toda a minha atuação profissional. Isso é muito doido, né? Assim, a gente tem que estar preparado pra isso. Porque, justamente, aquilo que você espera é aquilo que você acaba encontrando, né? Minha avó dizia que a gente faz um monte de planos e Deus faz outro, né? Minha avó, sabe? Mas é isso mesmo. Mas é isso, né? Então, assim, e hoje, e é por isso que, né? Assim, eu sou conhecido como professor de marketing. Só que o mundo mudou, né? E o mundo, às vezes, tem coisas que... Tem situações que o mundo te obriga a mudar, né? Mudou. A educação formal virou uma grande indústria, né? Não é tão fácil de você adentrar, se manter, né? Aí eu falei, ah, meu... Vou tentar ser alguma coisa nesse mundo digital. Ainda que seja o bom e velho marketing, né? Ainda que seja o bom e velho marketing. Muito bom. Bom, Poli, a gente vai começar com uma provocação já, né? Pô, adoro. Então, afinal, Poli, o marketing digital, ele existe ou não existe? Essa é uma, né? Eu já fiz essa provocação, né? Acho que em alguma rede social, no Insta, né? Eu falo assim, marketing digital não existe. Certo? Você fala assim, como assim? Porque se tem o digital, você tem o não digital. Então, afinal de contas, se... Então, assim, ninguém fala o marketing não digital. Então, o pessoal fala marketing. Então, peraí. Por que eu acredito que não existe? É claro que isso é uma provocação. Tem os seus desdobramentos, né? O que aconteceu, né? Por uma série de circunstâncias, né? Vai vários cenários. Então, o cenário tecnológico, ele veio evoluindo, ele veio da internet assistível a todas as pessoas, a coisa toda. Veio a pandemia, né? Vem as novas formas de... Das redes sociais, a evolução das redes sociais, as pessoas... Então, é um conjunto de coisas ao mesmo tempo, né? E aí, é mais fácil você falar marketing digital. Mas se você pegar a essência do marketing, né? Assim, aquilo que é, de fato, marketing, ele começa, assim, né? Você começa a pensar o marketing em função de um desejo, uma necessidade do mundo. Porque aí você pensa um produto e aí você pensa aquela história, né? E os desdobramentos que você tem em termos de preço, de distribuição, de comunicação e tal. Quando o cara fala marketing digital, é que nem eu falar marketing político, sabe? Uma vez eu estava num debate... Era uma semana de marketing político lá na faculdade. Aí os caras me chamaram, acho que eu estava com pouca audiência. Falei, pô, Pauli, vai lá fazer parte da mesa, né? Para chamar os alunos, né? Para a gente se juntar a gente. Aí estava meu... Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Eu lembro que estava o VP de marketing, né? PM lá, né? E aí depois tinha os três ou quatro marqueteiros políticos, mas o cara que, assim, o cara tinha sido... Um tinha feito Collor, né? O outro tinha feito Covas, sabe? Só os caras meus, só os caras, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí você, cordialmente, você deixa os caras falarem primeiro. Apesar disso ser uma estratégia... Quando num debate, sempre deixa as pessoas falarem primeiro. Porque aí você fica munido, né? De... Deixa as pessoas abrirem seus planos, né? E eu falei, né? Eu deixei todo mundo falar. E os caras com os discursos, assim, como se eles fossem o... Eles acham que eles são responsáveis pela redemocratização do país, sabe? De poder, né? Eu falei, gente, aí isso vai me irritando. Eu falei, como eu estou sendo convidado aqui, velho, né? Então, né, foda-se. Então, assim, aí eu deixei os caras falarem. Ela falou assim, ó... É muito legal o discurso de todo mundo, mas... Ó, para um cara de marketing, né? Que estuda marketing, que estuda estratégia, né? Não existe marketing político. Os caras já olharam assim, né? Como assim, né? Não existe marketing político. E para um cara que estuda marketing, entende de estratégia... É, um político é igual a um sabonete. É igual a um carro, né? É igual a qualquer outra coisa. A gente só adequa, entende o contexto, né? A situação de demanda, entende o contexto mercadológico e adapta os princípios para cada um. Então, para mim aqui, não existe marketing político fazer. Então, teria que ter um marketing sabonetal, né? Teria que ter um marketing automotivo, marketing disso, marketing daqui. Aí você vai ficar assim, pô... Assim, marketing é um só. Aprenda a colocar e aplicar os conceitos dentro de um determinado contexto. Então, para mim, um político é igual a um sabonete, né? Meu Deus, cara. Tudo gerou. Aí tinha réplica e tréplica. Chegou uma hora que os caras... O VP era o Irã Castelo Branco. Tinha época que as perguntas... Já não deixavam mais eu falar, entendeu? Desliga o microfone, do pôr. Desliga o microfone. Aí eu fui sair, assim, na hora de debate. Um professor vendo e falou assim... É, amanhã você vai ter que passar no RH, né? O cara me chamou. Assim, eu estou indo de graça, certo? Para gerar audiência no evento. Ela falou, meu, para com isso. Então, o que me preocupa no digital, assim, essa... Eu entendo que a galera que trabalha nesse mundo digital se apropriou disso para facilitar. É um facilitador de linguagem. A gente tem que entender isso também, né? Mas, quando se fala de marketing digital, se trata muito mais de comunicação por meio das redes sociais, de comunicação digital, de canais. Eu sempre falo assim... São canais de comunicação digital, canais de distribuição digitais, né? Porque o marketing vai muito além daquilo. E aí, como o pessoal está muito em voga, né? Aquilo que eu te falei, em função de vários contextos, então, parece que só existe o digital. E, às vezes, o discurso do digital é um discurso negacionista das origens. Exato. Então, assim, vamos com calma, meu caro. Vamos com calma. Agora, o que existe? Existem negócios digitais? Existem negócios que são eminentemente digitais. Então, você pega um infoproduto, ele é um negócio digital. Cara, mas tem uma questão que vem antes disso. Claro. É um produto. Nesse caso, é um serviço. Se é um serviço, cara, tem oito P's para você pensar ali. Né? Então, assim, mesmo sendo o digital. Então, o digital é meio, né? Assim, eu sempre faço uma analogia com o iceberg, né? Nas aulas lá do Novo Mercado, da Empiricus, eu boto uma figura de um iceberg. Então, você pega a ponta, só 10% do iceberg fica para fora da água. Porque, por uma questão... O iceberg, acho que ele é de água doce, né? E ele está no meio de água... Eu não sei como é que a natureza faz essas coisas, né? Água doce, no meio da água salgada, ele fica 10%. 90% é para baixo. O que o pessoal do digital precisa entender? Ele está lá nos 10% de cima. Redes sociais, plataformas digitais, tudo que é comunicação digital que você pode imaginar, ele está lá em 10%. Só que, assim, esse 10% só vai ser grande se os 90% que estão lá para baixo também forem. Porque é uma questão de empuxo, né? Lei da velha e boa física, né? Então, assim, se você... Se a tua sustentação for pequena, a tua exposição é pequena. Então, o que você tem que fazer? Aumenta a tua sustentação para que a tua exposição também aumente. E quando a gente pensa digital, a gente tem que pensar que tem vários desdobramentos, né, rapaz? Tem vários. Então, assim, você tem a galera do... As pessoas trabalhando em full produto, mas você tem as grandes marcas tentando se comunicar digitalmente. Isso é outra história, né? Aí você tem os influenciadores, que é outra história, entendeu? Então, tem várias formas de manifestação, de comunicação digital, né? Marca digital não é uma coisa assim. Então, assim, eu acho que é um termo equivocado por natureza, porque se você, por outro lado, tinha que ter falado... É mais fácil entender quando o cara fala marca digital. Mas, ao mesmo tempo, coloca-se o risco de limitar, né, limitar com uma visão maior, né? Porque é muito mais... Porque tem negócios... Por exemplo, tem negócios que são... O varejo online, né? Tem negócios tanto no varejo online... Eu falo assim, eu sempre costumo diferenciar. Tem o e-commerce e o varejo online. O e-commerce porque tem o mundo B2B que virou online também, e ninguém fala. Total. No mundo B2B que você nem sabe que existe, que virou online, e a ideia de compra e venda, né, de produtos que não é... Agora, no varejo online, por exemplo, assim, tem que... Tem negócios que são semi-digitais. Tem negócios que são... Eles têm um negócio tradicional e o digital. Mas são negócios. É comunicação digital, é canais digitais. Então, assim, teve uma apropriação que foi fundamental para o pessoal do digital se tornar conhecido. Só que, assim, o que me incomoda, às vezes, é colocar isso como sinônimo de tudo aquilo que o marketing é. E não, meu querido, você... Não é assim... Eu sou como defensor do marketing, do bom e velho marketing, vocês são 10% de uma coisa muito maior. Eu não estou negando, não é nada contra o pessoal. Eu gosto de provocar os caras, né? De dar uma cutucadinha e tal. Fala assim, cara, eu falo assim, se você tiver... Quanto mais marketing, estratégia de negócio que você estudar, mais você vai entender o negócio do teu cliente. Mais você vai ter a capacidade de entender que as coisas são muito além daquilo que você está pensando e você vai poder ser um... Vai, um marqueteiro digital melhor, uma agência digital melhor. Tem muito, perfeito. E aí, quando você começa a estudar e entender marketing, a gente sabe que marketing vai muito além de comunicação, de propaganda e tudo isso. Claro. E você tem uma frase, eu costumo dizer, olha, que todo mundo que trabalha em uma empresa trabalha no marketing. Sim. Como é que é esse negócio aí? Explica para ela aí. O financeiro, o almoxarifado trabalha no marketing. É que os caras, porque assim, os caras do marketing, todo mundo de gente vaidosa, então, a gente acha o centro da humanidade. Eu sempre falei para vocês lá, que nesse mundo dos negócios, no marketing, a gente precisa muito mais parecer ser do que ser de fato. Aquela coisa que é o fundamento de branding, aquele conjunto de significados e associações que uma marca tem, que pode ir a de infinito. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, o centro de tudo, qual é o centro do pensamento mercadológico? Uma empresa só existe, um produto só existe para atender uma demanda, certo? Essa demanda vem de onde? Do mercado. E essa palavra mercado, eu já enchi o saco de vocês, eu lembro disso há 15 anos atrás, para o meu cuidado com essa palavra, vocês deturam essa palavra, que é o que vem acontecendo hoje com o marketing digital. Você fica falando mercado de sabonete, mercado de tomate, mercado de carro, eu não sei se você está falando de quem fabrica, de autopeça, de quem fabrica o automóvel, de quem é concessionário, vocês lembram dessa reflexão? Há 15 anos, a gente fala, lembra? A reflexão de setor, grupo estratégico, que eu enchi o saco de vocês, cara, saiba contextualizar as coisas para a gente não ter, para a gente ter domínio da situação. Então assim, quando eu falo, se uma empresa, uma empresa só existe, qual é a definição clássica do marketing? Satisfazer as necessidades dos clientes com lucro num relacionamento de longo prazo. Essa definição nunca saiu da minha cabeça, hein? Sua? Não, é do Kotler, é do tio Kotler. Você que martelava isso na nossa cabeça. Lembra? Eu falava assim, amanhã eu quero todo mundo aqui de pé, quando eu entrar em sala de aula. Aconteceu uma vez só, ninguém dava muita moral para mim. Mas a questão é assim, ora, uma empresa existe para gerar lucro, certo? Tá, tudo bem, tem hoje o discurso do propósito, tudo bem, nove esfora aí, tá? Se não der lucro, ela não se sustenta, certo? De onde vem o lucro de uma empresa? De um faturamento. Esse faturamento vem da onde? Da venda de um produto ou serviço, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Ora, gente, quem compra isso? Um, né? Um mercado, um cliente, certo? Um cliente que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e tá lá. Cara, se esse cara não tiver satisfeito, se esse produto não atender desejos e necessidades aqui, nada acontece para trás, certo? Ora, se esse cara não estiver satisfeito aqui, e a função do marketing é justamente buscar satisfazer desejos e necessidades, né? Por meio de um produto ou serviço, né? E de preferência estabelecendo relacionamento, ora, meu, pra que eu vou ter RH se eu não tenho faturamento? Né? Não vai ter RH, não vai ter o cara de finanças, né? Não vai ter nada aqui. Todo mundo tem que ter a perspectiva de entender que, meu, é só satisfazendo bem as necessidades, né, do cliente que você quer, seja ele como um consumidor final ou, né, uma instituição, que a razão de existência dessa empresa vai acontecer. Assim, todo mundo tem que ter essa consciência, né? E eu vejo hoje, as pessoas falando hoje no conceito de, sabe, omni-channel, sabe? Tá na moda agora. O pessoal também, às vezes, é injusto, o pessoal do marketing digital criando esses termos e tal, mas os caras do marketing sempre fizeram isso. Muito, muito, muito. Agora a moda é omni-channel, todo mundo, cara, mas pelo amor de Deus, isso é o princípio do princípio, cara, todo mundo alinhado, tem que estar todo mundo alinhado, né, assim, sem concorrências internas entre departamentos de empresa, entre canais de, né, de comunicação ou de venda e distribuição. Cara, mas isso é tão óbvio. E aí vem, aí surge o cara que escreve o livro, que dá a palestra, que, né, que vende o curso agora, né, pô, então, assim, o ideal seria que, o ideal, que essa cultura de satisfazer bem, procurar satisfazer a necessidade do cliente, o desejo, pra que isso, né, tem que ser uma cultura de todo mundo, independente do departamento que você esteja. É aquela história, cara, o cara que entrega lá, né, o cara que faz a entrega do delivery, né, da pizza, cara, é a hora da verdade, é a hora que ele te entrega a pizza, cara, e ali pode ser um momento legal, simples, né, mas assim, pode ser um momento frustrante que nunca mais você vai comprar a pizza daquele lugar. Aquele cara é o mais, eu sempre falo da linha de frente, as pessoas esquecem a linha de frente, cara, é o balconista na farmácia, sabe, é o garçom do restaurante, é onde o marketing tá acontecendo, cara, efetivamente é isso, né, o cara que tá ali com o cliente, né, e como é que ele lida com aquilo, é a menina do aeroporto, da companhia aérea, né, ela é muito mais marketing muitas vezes que o diretor de marketing, entendeu? Perfeito. Que fica no laboratório elucubrando coisas que, cara, vai lá na linha de frente, vai ver como acontece. Muito bom. Olha, assim, eu tenho uma escola de marketing digital e eu também acredito que marketing digital não existe, eu concordo com você e eu falo isso para os alunos. e aqui eu vou colocar uma outra provocação, né, que é a seguinte, digital bem feito resolve marketing mal feito? Então, essa é uma boa pergunta. Não é que marketing digital não existe, é muito mais uma, o fato de eu criticar esse termo é uma provocação para dizer o seguinte, ó, peraí moçada, o mundo não é só digital, tem negócios que não são digitais. Tem dois posts lá no meu Insta que eu pego um exemplo lá do Caldo de Cana, que eu falo do Caldo de Cana e essa semana eu fiz um da pamonha, da mulher vendendo pamonha na rua, né, do carro da pamonha, 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 eu falei, isso aqui não tem jeito, né, eu peguei e filmei, pedi para ela, aí eu filmei, né, a coisa, e eu perguntei para ela, e aí, vende? Ela falou, vende, vende muito, e a gente está aqui há 40 anos. O que tem de digital aqui no negócio? Nada, cara, então para de achar que todo negócio tem que ser digital. Não, tem negócio que não tem que ser digital. Calma, né, vamos devagar, velho, muita coisa precisa, a minha resposta para você é, muita coisa precisa acontecer antes do digital acontecer. Porque aí você tem um problema, né, que é o seguinte, muitas vezes, se a coisa do, se tem muita coisa mal resolvida em termos de gestão de marketing, gestão de negócio, aí o cara acha que ele tem que, isso é muito comum, né, ah, nós temos que ir para o digital, até por causa da pandemia, tem que ir para o digital, temos que ter um varejo online e aí vai vender. Aí o cara do digital vem com toda a boa vontade, agora eu vou defender o pessoal do digital, com toda a boa vontade do mundo para resolver o problema do cara, ele faz um monte de coisa que, meu, não vai dar certo nunca. Por quê? Porque tem coisas que vêm antes disso. E aí o cara, ele se frustra, né, e esse cara aqui fala, ah, esse negócio de marketing digital é uma besteira. Então assim, tem um movimento no mundo de muita gente dizer, marketing digital não funciona, isso aí é só um modismo. Mas o que o cara não entende muitas vezes é que, pô, não adianta ser, o marketing digital não vai resolver, é impossível de resolver coisas que são estratégicas dentro de uma empresa. Né, não tem jeito. Se você pega uma matéria-prima, um negócio consistente estrategicamente, né, eu acho que o digital tem muita chance de potencializar. Né, uns tempos atrás eu dei uma, uma, um auxílio para uma ex-aluna que tem um varejo de roupa infantil feminina, né, que é onde gira, né, o natural que é, se você estudar no marketing você sabe, né, você vai montar uma loja de varejo de varejo, né, físico online de roupa de menina ou de menina? De menina, né, a margem é muito maior, né, é reflexo, moleque você dá uma camisa do Corinthians e uma coisa do boletom ele já tá, né, 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 e aí, assim, ela falou, pô, olha, como é que eu tô entrando, a gente tá numa pandemia, como é que eu vou prever a minha demanda, certo, assim, porque eu não posso comprar pouco e ficar com a frustração de que eu podia ter vendido mais, né, e eu não posso comprar demais ter estoque porque estoque é prejuízo, e aí, como é que a gente resolve isso, né, ela tinha uma, eu tava no físico e no online, é a Cintia, lembrei mesmo, é a Cintia, eu tô no físico e no online, e aí, agora, diz pra mim, o cara da agência, o cara do digital vai te ajudar a resolver isso, como é que ele fala pra você, peraí, como é que a gente vai prever essa demanda? Como é que a gente vai minimizar o risco de você do pedido? O cara do digital não... É, e a solução foi, aí, meu, eu fiquei umas três horas conversando agora porque também as coisas não é fácil, né, eu falei, cara, o que a gente vai fazer, né, e conversa daqui, conversa ali, e ela me falou, olha, tem uma ilusão no digital, no Vale de Online, que é muito engraçado, que eu montei a Vale de Online, e falei, ah, agora eu não vou pagar mais aluguel, IPTU, gente, foi assim, é, só que tudo isso aqui, eu tenho, tudo que eu tenho aqui, desses três gastos, eu tenho que gastar com o Google, que é uma grande, né, porque é difícil colocar um Vale de Online de pé, ainda que seja pequenininho, é difícil, pra caramba, então tem o custo de se tornar conhecido, eu falava pra vocês lá, há 15 anos, você vai montar um negócio, você tem, né, quatro dinheiros, né, o dinheiro pra, lembra das barreiras de entrada, né, é o custo pra, necessidade de capital, né, o custo pra colocar a empresa de pé, o custo pra girar, né, lembra do ganho de escala, pô, vocês fizeram aula comigo 15 anos atrás, foi comigo que vocês aprenderam o ganho de escala, e todo mundo só fala de ganho de escala, hoje, cara, 15 anos, Michael Porter, que falou isso nos anos 70, sabe, aí eu falo pro pessoal digital, calma, velho, não é tão novo assim, o que vocês estão falando, né, voltando, colocar o negócio de pé, girar o negócio, né, o, a grana que você tem que gastar, pros erros que você vai cometer, por nunca ter competido naquele setor, naquele grupo estratégico, lembra da curva de experiência, você tem que prever, você vai, você vai fazer burrada, velho, aí você soma esses três dinheiros, aqui, dá o quarto dinheiro, né, ou seja, esses três são metade, que é o custo de se tornar conhecido, quantas empresas, eu vi que o cara monta a empresa, o produto é legal, tá girando, tá bom, agora você precisa gastar uma grana pra se tornar conhecido, o cara fala, agora não tem dinheiro, não, não, cara, você tem que ter feito o contrário, gasta, né, sabe, pra se tornar conhecido, e volta, aí teve um provocador também, um aluno provocador, né, da, né, mandou uma, o Ciro, o Ciro lá da XP, mandou assim, é, mas esse caminho, esse carro da pamonha, isso aí não é só, isso não é, não é, isso não é marketing de raiz, é só comunicação, aí eu respondi pra ele, falei, queridão, comunicação é, assim, o produto é a pamonha, a pamonha tem o preço, a distribuição é porta a porta, né, e tem uma comunicação, né, dirigida, porque é, literalmente dirigida, né, ela é dirigida, né, comunicação dirigida, que é alto-pausante ali, isso é marketing mix, né, pensou, ele falou, é, falei assim, pô, depois de tanto tempo, ele vai ficar explicando essas coisas, né, ele é, e o Ciro é um, o cara é um fodão lá na XP, né, é um maravilhoso, o cara, o moleque é muito bom, mas assim, então entende que eu acho que o digital, né, se o digital estudar o marketing estratégico, o marketing de raiz, os princípios, que nunca vão mudar, vai ser muito melhor pra ele, entendeu, então para de ficar com, porque aí, meu, eu tenho um monte de ex-alunos com vocês, que falam, pô, Paulo, esses caras, a gente precisa retomar essa questão do marketing tradicional, do marketing de raiz, que esses caras estão achando que essa é a solução dos problemas, e não é, a barraca, o caso da barraca do, do Caldicano é maravilhoso, né, sim, cara, mas é, é uma epidemia isso aí, né, assim, a turma hoje está muito preocupada em aprender digital, e pouquíssimo preocupada em entender marketing de verdade, né, a capacidade de entender o negócio do, a capacidade de entender negócios, né, sim, exatamente, o cara começa uma ferramenta, quer aprender uma ferramenta, né, digital, mas não entende o, o fundamento, né, a base, é, entender que assim, eu falava pra vocês também, cada caso é um caso, cada, lembra, a gente sempre atirava contexto, entendo o contexto, que eu posso ter, dois varejos online, que vendem exatamente as mesmas categorias de produtos, sendo empresas totalmente, diferentes, porque as empresas são formadas por pessoas, e as pessoas moldam o que as empresas são, vocês sabem disso, vocês são uma escola digital, né, existem outras escolas digitais, são totalmente diferentes de vocês, ainda que tenha o mesmo curso, sei lá, de cópia, o mesmo curso de growth, o mesmo curso, mas assim, são diferentes porque vocês são diferentes, né, sabe, entender essa capacidade de, sabe aquela, é uma frase que eu gosto muito, acho que essa foi mais pro final, que assim, antes de dar as melhores respostas, saiba fazer as melhores perguntas, e o, eu acho que o pessoal do digital fez um favor muito grande, que foi popularizar a questão do marketing, marketing era uma coisa difícil de explicar, vocês devem ter sofrido com isso, né, de explicar para as pessoas, entender, era sinônimo de enganação, era uma coisa, todo mundo hoje só fala de marketing, acho que foi um lado bom, por outro lado, ficou uma coisa meio equivocada, porque aí todo mundo acha que sabe, cara, não é bem assim, não funciona, cada situação é uma situação, essa questão das fórmulas, é muito complicado, como é que você pode aplicar, eu pego o pessoal do lançamento de produto, você tem as fórmulas de lançamento, quer dizer que é a mesma fórmula para todo qualquer tipo de curso, quer dizer que lançar um curso de, sei lá, de como cuidar de violetas, é a mesma coisa que lançar um curso de pompoarismo, peraí cara, e o que me incomoda às vezes no digital é o seguinte, e aí sim eu vejo, ah não, se você souber alguma coisa, se for muito bom e habilidoso em alguma coisa, faz um curso que vai vender, aí você fala, cara, o princípio do marketing não é esse, pensar mercadologicamente é pensar numa coincidência, entre aquilo que eu tenho capacidade de oferecer para o mundo, e aquilo que o mundo necessita, e o mundo necessita e deseja, o que eu vejo muito do digital, que me preocupa muito, tem muita gente frustrada no digital, principalmente nos, ah, qualquer coisa se fizer bem feito com a fórmula vende, não, cara, peraí, olha para o mundo, vê se o mundo deseja e necessita do seu produto, eu tenho uma coincidência aí, será que aquilo que eu tenho capacidade de oferecer, é, vem um diagrama de venda a matemática, sabe, por isso que eu falo, sei que a engenharia ainda, né, me, 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 existe uma coincidência ali, é ali que, que a coisa, que é ali que você começa a pensar a diferenciação, coisa que a gente falou tanto tempo, e aí eu falo assim, meu, cuidado, sabe, cuidado com, né, abre a mente, né, cuidado com, e o mais difícil, rapaz, para fechar essa questão, assim, entender as demandas, desejos e necessidades é algo muito complexo, por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não têm desejos e necessidades, é, na sua mente, de forma muito cristalina, é amor, é, é, né, é, eu chamo de amorfo, né, amorfo, assim, não é, as pessoas não sabem exatamente aquilo que elas querem, do jeito que elas querem, na cor que elas querem, não, os desejos, às vezes, né, eu não vou entrar na questão desejo e necessidade aqui, mas, assim, essa coisa não está muito bem, é, né, ninguém fala assim, ah, eu queria tanto que o, o novo iPhone fizesse isso, 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 não, ele tem o desejo de um novo iPhone, ele tem, vai, pega o mundo da moda, né, o desejo dele é estar na moda, mas ele não sabe se ele, se é vermelho, azul, branco, se é com decote, sem decote, que tipo de tecido é, entende? Então, isso que esse pessoal do, entender, assim, e eu, é claro que eu gosto também, ah, então testa, faz o seu MVP, legal, isso é sadio, né, testa, vê se, mas assim, mas na hora de ouvir também, de resultado, analise, não conforme a sua conveniência, analise com a frieza. Vou pegar esse gancho que você falou de, de entender, né, do digital, realmente entender isso, Poli, você tem uma frase que você fala assim, cara, marketing não questiona, marketing entende e atende, né, o que você quer dizer com isso aí? É, essa virou uma das frases emblemáticas, eu tenho algumas frases emblemáticas, né, essa da, antes das, antes, né, das, das melhores respostas, sabe fazer as melhores perguntas, e a mais famosa é, marketing não questiona, marketing entende e atende, né, claro que essa frase também tem um contexto, né, ela tem um contexto, na verdade, essa frase completa é o seguinte, vou falar, ela completa, é que as pessoas reduzem para ficar mais fácil, né, que assim, se, tem um condicionante, se um produto existe e vende, é porque ele atende o conjunto de necessidades, desejos e necessidades, marketing não questiona esse desejo e necessidades, marketing procura entender e atender, e aí tu faz o gancho com aquela coisa, por isso que todo mundo que trabalha numa empresa, trabalha no departamento de marketing, porque a empresa só existe por causa disso, isso é uma, é uma das primeiras aulas que eu sempre dou, é, quando a gente está estudando o bom e velho marketing, que é assim, porque já é uma quebra de paradigma isso, né, é, que é velha, se você estiver na aula, se você estiver na aula 15 anos atrás, tem gente que eu dei aula 30 anos atrás, que eu era a mesma coisa, de entender os negócios, de entender demandas de fora para dentro, e não de dentro para fora, de uma corporação, esse é o grande paradigma, né, olhar de, além, né, olhe de dentro para fora, mas olhe de fora para dentro, um produto só existe, por isso que o condicionante é, se um produto ou serviço existe e vende, porque se não vender também, cara, não adianta para quê, é porque ele atende o conjunto de necessidades, o marketing não questiona, isso servia muito, de forma muito conveniente, lá na escola famosa que você estudou, que assim, que era para quebrar uns paradigmas, né, do tipo, galera, eu sempre usava esse exemplo, o Guaraná Dole tem qualidade? Ah não, é ruim, Poli, né, peraí, peraí, existe? Vende? Se existe, vende, porque atende o conjunto de necessidades, o marketing não questiona, você acha, eu falava assim, você acha que todo mundo que se formar aqui vai ter vaga na Ambev? Não dá, cara, né, são 250 pessoas por ano aqui, você acha que vai ter tudo um vaga na Ambev? Não, muitos de vocês vão trabalhar na Dole, e aí? Vai ter vergonha? Oh, então peraí, cara, o marketing não questiona, se existe, vende, porque atende o conjunto de necessidades, o marketing não questiona, então, o que é um produto bom? O que é um produto ruim? Seu ponto de vista de marketing, é aquele que vende, então aí, era a ideia de mudar aquilo que, eu vou usar uma palavra que eu odeio, tá, mas as pessoas vão entender, o mindset é aquela moda. Imaginei que fosse essa palavra. Mudar a forma de pensar, o seguinte, o que eu sempre tento fazer com os meus alunos? Para de pensar você como um consumidor final, pense como um empreendedor, pense como um estrategista, pense como o cara que é dono de um negócio, se um produto existe, vende, então você não questiona, meu velho, você vai falar para mim, ah, né, mas o, sei lá, eu sempre dou o exemplo, tem gente que compra a camisa do Palmeiras, fazer o que? Eu não entendo, pessoalmente, eu não entendo, pessoalmente, né, assim, a minha opinião pessoal, não importa, se existe, vende, porque atende o conjunto de necessidades, o marketing não questiona, o marketing entende, atende, e nesse exato momento, está vendendo para cacete, o marketing não questiona, mas eu tentava abrir a mente das pessoas, até, eu falava que é o lado Jedi do marketing, sabe, o lado Jedi, então assim, meu, não questiona então a existência, e muitas vezes isso foi lapidado, não questiona a existência de uma balada gay, qual o problema? Existe, vende, marketing não questiona, e se você via para abrir a mente assim, você quer estudar marketing, cara, você quer entender esse negócio, você precisa gostar de gente, eu brincava assim, se você não gosta de gente, vai trabalhar no RH, aí só vai provocar, vai trabalhar no RH, se você não gosta de gente, vai trabalhar no RH, se você gosta de gente, você vai trabalhar com marketing, certo? porque você precisa gostar de gente, cara, de entender as necessidades, de gostar que pessoas, existem desejos e necessidades dos mais aliados tipos, porque aí vem um cara e inventa um produto maluco, e o cara fala assim, nossa, o cara é gênio, não, cara, ele só olhou para o mundo, olhe para o mundo, leia tudo o que for preciso, veja tudo o que precisa ser visto, bebe do mundo, identifique, esteja com a mente aberta para identificar sem preconceitos, marketing não é um processo, eu dava o exemplo também do caixão com o time de futebol, o cara faz questão de ter um cara lá no interior de São Paulo, que tinha um caixão maú na funerária com o time de futebol, aí você fala assim, pô, o cara já morreu, então, hein, Paulo, para que ele vai querer isso? Não questiona, marketing entende, atende, e aí tinha, eu falava para o molecado, é que lá na SPM, muitas vezes, o molecado achava que o iPhone era o telefone mais vendido do Brasil, se liga, meu velho, 5%, mas só tem iPhone aqui, Paulo, quem disse que isso aqui é o mundo? Eu falava assim, o mundo é muito mais que, o mundo é muito mais que, lembra do McDonald's, a Coca-Cola, a Unilever, o Abilhão, SPM, o mundo é muito maior que isso, então, abre a mente, cara, tem produtos dos mais variados, tipos dos mais, agora, você precisa gostar de gente, entender que desejo e necessidades, e não questionar desejos e necessidades, tem limites nisso? Tem, claro, assim, tem desejos e necessidades, e o que você precisa entender, que nem sempre, que acho que é essa a reflexão do mundo, nem sempre aquilo que você deseja, para você mesmo, é algo bom para você, o exemplo mais clássico, o cigarro, certo? Não tem jeito, né? É o outro exemplo polêmico, que uma vez, e aí os alunos iam trazendo esses exemplos, né? Aí eu dava uns folhas, e o molecada falava, é, vai que você não questiona, vai que... Aí eu levava um ferro, né? Mas assim, por exemplo, uma vez um aluno trouxe um caso, de um, de uma, de um, de um cara no Japão, que estava fazendo, né? É, produtos eróticos, né? Aquelas infláveis, né? Que eram crianças. Aí você fala, e aí, cara? Aí, aí ficou uma situação que eu falo, cara, aí tem um limite, né? A gente tem, é um limite radical, é, mas você fala assim, pô, mas aí tem o cara que vem falar, ah, mas isso talvez alivie, né? E o cara não vai, e tem o cara que fala, não, talvez isso potencialize. Então, assim, nessa hora você tem que chamar o professor de psicologia, professor de sociologia, e eu acho que quem quer estudar marketing tem que beber na sociologia, na filosofia, na ética, tem que beber nas ciências humanas, né? As faculdades, a maioria das faculdades, mas esqueceu esse lado. Você tem que fazer o cara estudar, sabe? Humanas, porque aí fica um produto complicado, né? Você fala assim, gente, Até que ponto, né? E aí? E aí a gente viu fora dessa semana, a gente não tem que falar, né? Do que aconteceu essa semana. Então, tem um limite as coisas. E aí entra uma questão das empresas, até que ponto, né? Sabe? Porque muita coisa que as pessoas desejam para si mesas, não fazem bem para elas. Eu não sei se a indústria de refrigerantes já pensa assim. Ou se a indústria de remédios já pensa assim. Então, assim, por isso que, quando eu falo não questiona, a marketing não questiona, entende, atende, tem um lado bom nisso, mas também tem um lado perverso. Entendeu? Porque é melhor que não questione mesmo e compre o meu produto. Entendeu? E aí eu vejo o seguinte, isso que eu gosto muito dos pequenos e médios negócios, essas discussões são mais sadias, sabe? Sim. É muito doida. Muito bom. E, Paul, eu até tinha conversado com você antes sobre esse assunto, né? Assim, acho que uma das coisas que chama muita atenção no marketing digital é justamente pelo fato de... Qualquer pessoa pode começar a trabalhar com isso? Ou seja, não é uma área regulamentada, né? Ou seja, você não precisa ter uma certificação, você não precisa ter uma formação específica, você não tem nenhum órgão que regulamenta isso e acho que isso atrai muita gente. Muita gente de outras áreas acaba migrando para o marketing digital, né? E ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento acontecendo muito hoje, né? Dessa enxurrada de gente querendo trabalhar com marketing digital, a gente também vê esse mundo aerial de gente que tem pouco embasamento de marketing, né? E aí, e assim, na sua visão, para essa galera que quer começar o marketing digital, como é que quer fazer direito? Quer entender os fundamentos? Que dica que você dá? O que você recomenda para essa pessoa, para ela entrar bem? Eu acho o seguinte, ó, são vários contextos, né? Sempre tem, são vários contextos ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que o marketing digital, ele fez um, ele fez uma coisa muito boa, o pessoal da galera do digital, seja do qual, qual ramo de negócio, qual contexto, de qual tipo de atividade, foi popularizar o marketing digital, tem um discurso que me incomoda muito também, que é o discurso, que é o, vai, eu vou falar com uma linguagem moderninha, tá? Que é o copy de muita gente, porque na verdade, né, cara, o cara fala copy, meu, copy para mim é o antigo redator da agência, é centenário, é copy. É, você pega, o cara de criação, né, o cara de criação virou designer, o cara do, né, o redator, o redator virou copy, e o mídia virou gestor de tráfego, certo? Ó, os dois primeiros, cara, não mudou nada, certo? Não mudou nada, a questão do mídia, sim, porque é diferente, o cara da mídia antiga, que pensava, jornal, revista, televisão, rádio, e o cara pensar, isso mudou pra cacete, e eu fico até pensando como é que as faculdades dão aula de gestão de tráfego, sabe? Sendo que a coisa muda todo dia. Realmente não sei. Eu também não sei, cara, né, porque, mas voltando, teve um lado ruim do digital, que eu acho que é um discurso que é um copy, que às vezes é, que é exatamente isso, que é exatamente a mesma reflexão que você me fez agora do Entende Atenho, sabe? Que bate num desejo das pessoas, que é assim, vai ficar rico. Então, é a mesma coisa de falar, beba o meu refrigerante, seja feliz com ele. Entendeu? Eu não vou falar que é igual, quase igual a boneca inflável de criança, tá? Que é pegar pesado demais, né? Não é. Mas assim, vender esse sonho, sabe? Diga, não, se você fizer, você vai ficar rico. Aí eu vou te ensinar, eu sou do digital, eu não faço digital, mas eu ensino você como fazer digital, sabe? E aí eu vendo, né? Eu acho que tem muita gente nesse sentido, tem muita gente. Eu aprecio muito o cara, que eu nem conheço, o Sobral, ele é um cara que forma gente, ele formou uma nova profissão. Então assim, mas essa coisa de vender o sonho de ficar rico é muito complicado. perece uma... E isso me dá frio na espinha, na espinha da ética, sabe? Porque não é para todo mundo. Então assim, porque é uma capacitação e o mundo digital tem esse discurso. Ah, eu não preciso, você não precisa fazer faculdade, eu não preciso fazer mestrado, doutorado, eu vou estudar, vou no digital, eu vou ficar rico. Cara, será mesmo, né? Então eu vejo, por exemplo, gente, falei com gente já que lá, estava fazendo engenharia, larguei para ir para o digital, né? Porque aí, eu pensei, o sonho desse cara não era ser engenheiro. O sonho desse cara era ficar rico. Se o sonho fosse engenharia, ele acabava, fazer engenharia era um sonho para mim, né? O sonho dele era ficar rico, não é ser engenheiro, né? Então não importa o meio. Eu acho que muitas profissões estão se desregulamentando, certo? Assim, o jornalismo, o clássico exemplo do jornalismo, o publicitário, o cara não precisa fazer faculdade, o publicitário, até mesmo na área de marketing, tem muita gente que está na área de marketing que não fez, né? Que o cara... Então assim, agora, isso não dá para ser isso com o médico, não dá para ser isso com o enfermeiro, com o dentista, com o engenheiro, não dá. Certo? Então assim, eu vejo de uma maneira... Porque o pessoal, eu vejo que o mundo digital e os seus grandes grupos fizeram isso justamente para poder o mundo crescer digitalmente, porque percebeu que existia uma demanda, Agora, eu garanto para você que tem muita gente que vai se frustrar, já tem muita gente frustrada, vai muita gente se frustrar. Claro, depende muito da condição de cada um, de cada situação. eu acho sempre, eu acredito e ainda acredito que uma formação universitária, seja ela qual for, eu não estou falando para ser de marketing, Meu, ajuda muito na capacidade das pessoas, né? No desenvolvimento das pessoas. Que fazer faculdade, ainda mais, não estou falando do EAD, tá? Do presencial, assim, não é... E é isso que eu acho que o EAD também tem batido... Tudo bem, o EAD, ele é democrático, ele leva coisas, né? Para lugares onde jamais chegaria antes, tá bom, tem esse lado, mas tem um lado assim, fazer um curso universitário no EAD, cara, não é só conhecimento do ponto A, como se fazer faculdade é só uma coisa de levar o conhecimento do ponto A ao ponto B, é só essa, essa, né, esse transporte de conhecimento, não, cara, muito mais que isso, faculdade é aprender a conviver com as pessoas, é na faculdade que você começa a conviver, né, você deixa de sair daquele gueto, daquele colégio que você estudou tanto tempo, você vai ter que conviver com pessoas diferentes, que vêm de origem diferentes, que pensam diferentes, que tem cores diferentes, desejos diferentes, né, orientações sexuais diferentes, que você vai ter que fazer trabalho em grupo, certo, que você vai ter que, você vai pisar na bola, então você vai ter que aprender a pedir desculpas, você vai ter que, né, aprender a dar desculpas, você vai ter que conviver em social, eu falo, pô, faculdade é muito mais do que essa coisa, você vai ter que aprender a lidar com a autoridade, né, de um professor, né, ou de uma hierarquia, né, organizacional, você tem muito mais coisa, faculdade tem muito mais coisa, eu falo, quantos alunos que eu tenho hoje que são casados, e que se conheceram na época da faculdade, então é muito mais o networking, vocês estavam falando de networking aqui, velho, eu tô aqui, eu dei aula pra vocês há 15 anos, isso é networking, então assim, eu me preocupo, essa coisa de muita gente pro digital, o que vai acontecer? Ludi, vai ter uma seleção natural, vai ter uma seleção natural, né, é normal, é darwiniano, porque assim, o que eu recomendo, você quer ir pro digital, mas assim, antes de tudo, você quer ir pra quê? Pra ficar rico, ou você quer ir porque realmente você quer ter a sua liberdade geográfica, aí são os outros, sabe, as cerejinhas do bolo, a sua liberdade geográfica, a sua liberdade financeira, a sua independência, cara, eu, assim, quando eu deixei de ser engenheiro, né, e fui tocar o meu, né, participar do meu próprio negócio, eu trabalhava muito mais aqui do que aqui, cara, se você não é um empreendedor, você vai ter a sua liberdade geográfica, a sua liberdade horário aqui, mas você vai trabalhar muito mais, né, porque a faca vai estar no pescoço de uma maneira muito mais, então assim, o que eu percebo, eu acredito que tem muita gente que pode estudar benedital, sim, mas tem que se formar, tem que estudar, estudar, pode ser uma, primeiro, precisa aprender a estudar, certo, né, tem curso pra isso, né, aprender a estudar, agora, é, qual é a função, às vezes, de uma faculdade, justamente organizar os livros da estante, né, se orientar o sujeito nesse percurso, cara, primeiro estude isso, depois isso, depois disso, depois disso, né, assim, tem que estudar, formalmente ou informalmente, não tem jeito, a educação não regulada cresceu, bombou, eu acho que é muito bom isso, mas assim, o sujeito precisa ter um domínio de si mesmo pra saber, primeiro eu vou estudar isso, depois eu vou estudar isso, depois eu tenho que ir pra cá, tenho que ir pra cá, então por isso que mentoria cresceu tanto também, só serve pra isso, eu não acredito, eu acredito que, muitos são os caminhos, sabe, eu não acredito, se ele não fizer faculdade, ele pode estudar muito bem, pode, depende, mas isso é uma questão caso a caso, né, olha, eu vou jogar uma bomba agora, olha o que você vai fazer, aluno, aluno, audiência, aluno é foda, velho, aluno é aluno sempre, cara, não tem jeito, sabe, agora é o momento de vingança do japonês, manda bala. Agora eu vou me vingar por todos os alunos que receberam aquele carimbinho de decepção na prova, agora é o momento da vingança, uma catarse coletiva aqui. Pode ser o seguinte, tem uma questão muito discutida hoje que é a terceirização do departamento de venda, do departamento de marketing, né, para muitas empresas, né, o departamento de marketing é super estratégico, não tem como botar para fora, né, às vezes no máximo contrata uma agência para terceirizar uma parte e por outro lado você vê empresas que às vezes querem botar tudo isso para fora de casa e colocar na mão de um terceiro, né, de uma outra empresa, enfim. Como é que você enxerga isso? Dá para terceirizar a área de marketing dentro de uma empresa? Não dá? Como você vê isso? Ah, mas aí eu vou usar o seu próprio veneno, o veneno, o seu veneno contra você mesmo nas perguntas anteriores que vocês fizeram. Se todo mundo dentro de uma empresa trabalha no departamento de marketing, você não pode terceirizar a empresa inteira. Claro, existem algumas funções de marketing que eu acho que são plenamente terceirizáveis, né? Agora, a inteligência de marketing, não. Eu estou falando de inteligência de marketing como inteligência estratégica, de, assim, o que eu vejo em muitas das pequenas consultorias que eu dou para pequenos e médios negócios, que a rotina, a rotina mata, o cara está numa operacional tão grande que eu falo assim, cara, se dedique, eu já dei essa dica para várias empresas, dedique um tempo semanal a pensar o seu negócio estrategicamente. Você vai ficar com o seu sócio, né? Assim, numa sala, duas horas, você vai desligar celular, desligar tudo, e vocês vão ficar batendo, pô, vamos falar do nosso negócio, mas sem papos operacionais, só questões existenciais estratégicas, certo? Ok? Mas se não tiver assunto, então aproveita para conviver um pouco com o seu sócio, mas assim, não foge dessas, porque isso é fundamental, porque daí que vem, que faz isso te, como é que a gente fala, oxigena, porque o operacional mata o operacional cega, então eu entendo que, de novo, depende de cada negócio, depende de cada empresa, porque quando você fala assim, terceirizar marketing, eu fico, pô, peraí, a gente já viu aqui que marketing é uma coisa muito mais ampla, certo? Porque eu, se marketing tem a ver com produto e eu estou numa indústria, eu não vou terceirizar a fabricação do produto, apesar que hoje em dia até muita gente terceiriza, né? Hoje em dia, você tem empresas que são marcas de bebidas, por exemplo, energéticas, que elas não fabricam, né? Hoje em dia, ela age como um fabricante, e aí que está a questão da inteligência, Ludi. Eu posso terceirizar até o meu processo de fabricação, eu posso ter uma grife hoje, né? Uma grife que atua de maneira online e que vende roupa sem fabricar roupa nenhuma, né? Terceirizado. Isso, para mim, é terceirizar marketing. porque eu estou terceirizando a fabricação de um produto, certo? O serviço é mais complicado, mas o serviço tem, vocês estão falando hoje de SaaS aqui, né? Essa coisa. Então, assim, cada negócio é um negócio, cada contexto é um contexto. Agora, a inteligência, acho que a capacidade de pensar o seu negócio estrategicamente e mercadologicamente não pode ser terceirizável nunca. Claro, você pode ter uma agência, claro, né? Porque ele sabe das, né? dos meandros, eu não vou querer aprender, eu, marketing, né? Bom e velho marketing, marketing raiz, eu não vou querer aprender gestão de tráfego. Eu tenho que ficar atento para saber se o cara, se o que ele está fazendo tem que estar dentro de uma lógica maior, mas assim, eu não vou fazer, terceiriza. Muitas coisas operacionais são terceirizáveis, como eu acho, mas assim, cada caso é um caso. O que eu vejo, por exemplo, eu já, recentemente, dei consultoria para uma, junto com um ex-aluno, o Hugo, né? Que tem uma agência, falei para você do Hugo, né? Da agência digital, que ele percebeu que ele chegava com uma solução digital para os clientes dele e o cliente precisava arrumar a casa antes de ir para o digital, né? E aí é que entra a questão do marketing raiz, do marketing nacional, de pensar estrategicamente o negócio, qual é a sua razão de existência, né? E eu estou falando além de missão, visão e valores, estou falando de coisa para o mundo, como é? E era um laboratório, laboratório de exames clínicos no interior Pongues, né? Tinha uma decisão estratégica ali que eles estavam tomando que eu falei, isso, primeiro, a capacidade de definir um negócio, vocês não são laboratórios, vocês não são laboratórios, vocês são uma empresa de relacionamento, né? Porque é empresa de médico, né? Então a tecnologia tem uma vertente muito importante e eu vejo assim, tecnologia se terceiriza, velho, né? Assim, o que mais importante é o seguinte, você vem gente aqui todo dia, vem gente aqui todo dia e tem um cara aqui que está fazendo um exame no filho que tem um ano, dois anos, e esse moleque, dependendo se ele ficar aqui nessa cidade, ele vai ficar com o seu cliente nos próximos 60 anos. Então você é uma empresa de relacionamento e esse relacionamento se efetiva aonde? Nas interfaces de interação. Uma delas, a atendente, ela é o marketing. Acontece no digital, acontece no saque e os caras estavam querendo terceirizar o saque. Você não pode terceirizar algo que é o seu gerador de receita direto. Terceiriza a agência, certo? Terceiriza, se bobear, você tem que terceirizar até os exames. O exame. Faz uma parceria com o Fleury e leva os seus exames para fazer lá. Porque ali não tem inteligência. Como é que você faz esse cara ficar a vida inteira contigo? Como é que você chega para esse cara e liga no aniversário dele? Quem liga para o aniversário do fulano e tal? Se tem uma mulher grávida aqui que faz o exame e vocês ligaram para ela para ver se foi tudo bem, se nasceu o filho, se não nasceu o filho. Você tem o velhote que está aqui que vem, todos os respeitos aos velhotes, não é pejorativo. Você tem o velhote aqui que vem todo ano faz um check-up e vem fazer aqui em outubro e ele está aqui. Você liga para ele em setembro e fala olha, seu check-up desse ano, seu bisão vem aqui, estamos esperando ter um cafezinho aqui, vamos, sabe? É uma empresa de relacionamento, é muito mais do que... Então é isso que acho que precisa evoluir também, entender essa coisa que não tem jeito, somos humanos. É por isso que eu falo, as pessoas precisam estudar mais antropologia, psicologia, sociologia para entender que marketing cada vez mais se dá nessas interfaces, nessa capacidade. Por que existe feira livre em São Paulo? Fala sério. Tudo não fala coisa antiquada, minha mãe é uma senhora de 80 e tantos anos, mas ainda tem feira em São Paulo. Claro que tem feira, você não vai sair de barulho porque tem essa capacidade de coisa que o digital consegue até a página 2. Porque o digital ainda é... Né? Verdade. Muito bom, cara. Olha, a gente está chegando no final do bate-papo, infelizmente, cara. Infelizmente. O papo é muito bom. Mas eu queria aproveitar e pedir para você indicações de livros, podcasts, gente para seguir, filmes, o que for para se aprofundar nesse marketing raiz que a gente está falando aqui. Olha, tem muita... Eu podia falar um monte de coisa, né? Mas assim, tem o... Temos de... Eu acabei de dar um curso lá para o Novo Mercado, não sei se é acessível ou não, né? Mas eu acho que tem que ler ou começar a ler. Ler é fundamental, né? Tudo bem, mas não dá para ler também o... o Administração e Marketing do Kotler que aquela coisa é uma leitura chata, densa, né? Eu acho que conteúdo é o que não falta, né? Por exemplo, conteúdos digitais, né? Não dá. Mas eu tentaria uma biografia... Tem uns livros do Kotler que são mais palatáveis, né? Que dá para a gente... Tem o... A interface entre o tradicional digital, tem um livro que eu dei aula sobre ele também, que eu mais aprendi do que ensinei, que é o Fim do Marketing, que é lá do Carlos Gil, já a gente estava comentando dele antes, né? Porque ele dá uma visão do marketing... Ele resgata muita coisa do marketing tradicional para o mundo digital, O Fim do Marketing Editora H1, né? É muito interessante aquilo ali. Eu suei para dar... Sabe, os caras quando... Ó, você precisa dar aula desse livro, eu falei, caramba, velho, eu tive que aprender muita coisa, né? Mas... É... Bom, existe faculdade, né? Mas eu sei que é mais difícil. Mas hoje em dia também tem muito... as coisas estão muito mais acessíveis. Mas falta no mundo, né? Em termos de curso, algo assim, né? Por isso que a gente estava pensando na... Eu tenho pensando em vários projetos nesse sentido. Mas comece pela literatura básica, né? O que é marketing, né? O básico, né? A bibliografia básica ali do Cotto, de coisa, né? De branding. Branding está na moda, sempre vai estar na moda. Né? Mas tem... Tem... Tem um outro livro também que é uma lista de princípios. É um livro de... Que só... É... Pra uma mulher e aí tem as aulas dele junto que é só aula com mulheres, né? Que é muito legal. Que também é da H1, né? Que fala dos princípios, né? Dos conceitos fundamentais de magia. Né? Boa. Não, eu gosto muito... Você sempre fala aqui quer uma ideia nova, abre um livro. Abra um livro velho. Essa é outra frase... Mais uma frase clássica. Mais uma. Quer uma ideia nova, abre um livro velho. É muito boa mesmo. Essa é uma provocação para as startups. Mas não vamos parar de provocar também, né? É... Polly... É... Pra quem se interessou pelo seu trabalho, quer saber mais, quer te acompanhar, etc. Como é que as pessoas te encontram? Enfim, como é que elas podem fazer negócios por você? Eu sou... No Mundo Digital eu sou o arroba Ricardo Polly, né? Você me acha lá no Instagram, no LinkedIn, né? No Facebook e tal. Né? A ideia é muito dessas, meninas assim, né? Conte comigo, manda. Eu tento responder... Todas as pessoas que interagem comigo eu tento responder, conversar, né? Eu estou me tornando um ser digital. Eu não sou, né? Eu sou um cara do marketing raiz tentando se tornar um ser digital. É um imigrante. Eu sou um imigrante. É um desafio muito grande. Tenho aprendido muita coisa, né? Estar aqui com vocês é um grande aprendizado. E aí a ideia é... Tem um vídeo que eu mostrei para vocês também, né? Que eu falo, né? Que eu vim aqui para salvar o marketing digital, né? Que a ideia... Eu acredito... Eu não tenho nada contra as pessoas digital. Eu acho que as pessoas vão ser só mais responsáveis, responsáveis, mais consistentes, mais sérias. E dentro, em breve, a gente está pensando numa formação em mesmo, uma formação em marketing, dos princípios que não vão mudar nunca, velho. Não tem jeito, né? Nesses princípios para essa galera digital ser melhor do que já é. Entende? Se o cara estudar o marketing tradicional, o bom e velho marketing, ele vai ser um... Se ele desenvolver a capacidade de entender o mundo dos negócios, a capacidade de entender o negócio do cliente dele, entender o cliente do cliente dele, muitas vezes, ele vai ser um copywriter melhor, ele vai ser um gestor de tráfego melhor, ele vai ser um estrategista melhor. Então, assim, o que eu... Por que eu cutuco? Porque eles vieram dizendo, olha, tudo que você aprendeu sobre marketing não vale mais. Eu falei assim, meu, não vale o cacete, grande besteira. Não tem jeito. Só chegamos aqui por causa do bom e velho marketing, né? Tenho certeza. Bom, galera, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, infelizmente. A gente vai chamar mais vezes o Poli, tomara que ele aceite mais vezes e vem aqui. Não, vamos, vamos, vamos. Podemos falar só de um papo mais estratégico, só sobre a questão desse mundo das startups também, que eu adoro. Sim, boa. Muito bom. Muita provocação boa para fazer isso. Tem, tem, tem. Bom, então, vamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado desse episódio, tá? Comenta aí no vídeo, manda aí seus comentários, manda suas dúvidas, vai lá no Instagram do Poli, encher o saco dele, ele adora, né, Poli? Não, vai lá. Eu não sei se eu consigo responder todo mundo, mas vai lá, Poli, né? Show de bola. Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Faça um convite também, vai lá conhecer o site da Mirago, se você não conhece ainda, mirago.com.br para você que quer estudar e aprender marketing digital e e-commerce, tem muita coisa bacana lá, informações, imersões na prática. Então, fica o convite aqui. Vou ficando por aqui, a gente se vê, então, no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu, Poli. Obrigadão. É isso aí, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.